Opa, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, estamos de volta aqui em Assassin's Creed Odyssey, esse jogão delícia Estou novamente aqui do lado do Zovão, o Zovão do Poseidon, hoje toma aqui no... E é o seguinte galera, vamos pegar um bichinho de estimação, tô sem bichinho de estimação, voltei a jogar o Odyssey aqui Pra dar umas piruetas cara, meti a chibata aqui em alguns mercenários Tô aqui numa ilhazinha pequenininha pra gente pegar um leão, dessa vez ia ser um leão, um animal de estimação Vou mostrar pra vocês no mapa, pra quem não conhece É uma pequena ilha, olha só, fica bem escondidinha aqui ó Não tô enxergando nada não Bem aqui ó, bem pequenininha, tem até o ponto marcado, eu já peguei ele, mas ele fica aparecendo Templo de Poseidon, deixa eu subir o mapa aqui ó Bem pitototinha cara, olha o tamanho do mapa, gigantesco Bem aqui no cantinho ó Vim de navio Quadrasteia E vim pra cá Então bora lá, vamos meter a chibata, o leãozão já tá ali Eu gosto de andar com os animais de estimação cara, porque é melhor pra fazer o desmantê-lo né A gente meter a chibata, as furadinhas no bucho E aí a zunhada no meio dos bens com o leão Vamos dar um oi pra eles, ó o bicho 99 Oi gente, o que é isso? Macho, o leão tá dentro Leãozinho, tu tá todo torto pai Minha nossa senhora, esse aqui comeu o baião e foi tomar banho ó Todo torto Pegou uma trombose Começou, vamos matar Eita Eita, ele tá alto aqui Os mistérios rugidos, opa, o bicho quer morder Não, vamos, eita, me deu uma queda lá o cuzão da lá Eita Chapelão, sai daqui Esse bicho quer morder a minha toba E eu não posso deixar, cara Ó o grandão, ó o grandão, é esse que nós queremos Ó, o brancão Ixi Vou acabar com o leãozinho Adivinha, bicho Ó o chutinho Opa, ó o chutinho, ó Vem, leãozinho Vem, leãozinho, que tu vai ser meu Deixa eu pegar essa carne aqui Tá mais leão aí Leão aí só forte, né Pronto, agora é só tu e eu Tu e eu, e eu e tu, ó Bora, pode vir Eita, ó lá o bichão Vamos mirar nele aqui Ui Bora, garotão Eita, me derrubou, ó lá Cuecão, cuecão saiu Cuecão do Alex apareceu Pasão de ovo Ei Nossa, mano Ixi, mano, tá Bicho, tá me matando aqui, hein Deixa eu tomar um Onde é que eu tomo o life Pronto, enchi o life aqui Vem, leãozinho Opa Ixi, bicho, cai lá Todo torto, hein Subi nas paredes O leão tá doido Tome, chutinho, ó Eita, pegou no beijo Você caiu, todo torto, ó Tome Olha o furinho Agora muita calma Que eu quero você Olá, galera, ó Eita Vamos pegar ele, ó Domar o animal Domar o bichano Simbora Venha Ah, agora sim É bom demais Cadê Cadê meu leão Olha aí, cara Eita O Simba, mano Eita E aí tá massa, mano Caralho, véi, ó O leão tá ensanguentado Levou uma lapadinha Domando o leão Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Se curtiu, deixa seu like Se é novo no canal Se inscreve Até o próximo vídeo E valeu